muito na hora de fazer a gravação mas eu vou ter que fazer a transmissão via mixer e depois postar pra vocês aqui no youtube e eu já tinha feito praticamente uma parte do mapa inteiro do farcry no normal, então eu vou estar colocando no easy agora só pra poder passar a história com vocês pra vocês verem tudo que eu fiz já no normal e eu finalizando, chegando na missão de eliminar o primeiro comando ali do farcry eu vou voltar pro normal pra gente dar continuidade e obrigado pela compreensão e curtam, se inscrevam e compartilhem o vídeo porque isso tá me dando trabalho pra caramba pra fazer e vamos lá é uma dica que eu já posso dar de antemão pra vocês é que se vocês quiserem... tem muita coisinha pra... as missões paralelas são as principais porque pra você chegar até as principais você tem que fazer pontos pra resistência aí a resistência é tipo, não, beleza, agora dá pra gente fazer tal coisa e eles vão te dar as missões principais, entendeu? é outra coisa é questão de caçar e tal eles te dão pontos de vantagens tipo, você mata 10 caras atropelados, 10 com a pistola, 10 no porrete você ganha pontos de vantagem não é mais... onde você consegue uma roupa melhor, uma armadura, uma bolsa melhor, etc não é mais caçando, coletando a pele, coletando isso, coletando aquilo e você constrói mas ainda assim é muito interessante você caçar porque dá muito dinheiro, beleza os espólios de caça valem muito é só lá vivi aqui minha vida toda e sua beleza ainda me surpreende talvez tenha sido isso que nos chegou a crescente feiura das pessoas você não entende, ninguém levava esses grupos a sério eles eram diferentes religiosos militantes, eram uma seita desgraçada o colapso é iminente, meus filhos eles começaram comprando todas as fazendas da região depois a estação de rádio não demorou pra comprarem até a porra da polícia seu próprio estado religioso soberano construindo aqui bem na nossa cara ninguém vem ajudar a gente o governo não pode fazer nada estamos sozinhos ele decide que salvemos as almas perdidas quer elas queiram ser salvas ou não as pessoas não querem acreditar que grupos assim existem estão todos com medo, cara e alguns tentarão nos ferir alguns tentarão destruir tudo o que construímos aqui juntos e alguns irão nos trair não sabemos do que ele é capaz quem? o líder deles Joseph Seed eles o chamam de pai e aqueles no mundo exterior estão cegos eles não creem eles não tem fé por favor, não, não mas eu os farei enxergar recruta 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 tá perdendo tempo sem sinal aqui cruzando o Rembane agora a porra ele tá ali maluco filho da puta Jesus oficialmente na terra dos Edenetes falta muito tempo suficiente pra você mudar de ideia e a gente dá meia volta devo ignorar o mandado federal, xerife? não, senhora eu quero que você entenda a realidade da situação Joseph Seed não dá pra mexer com esse homem eles nem sempre acabaram bem só que às vezes é melhor deixar as coisas como estão é, bem temos leis por um motivo, xerife e o Joseph Seed vai aprender Pilot, RF ligue para central entendido White Horse para central câmbio pode voar próximos ao complexo ência câmbio copiado xerife pretendem seguir com pl Раз indica câmbio sem infelizmente tentando colocar juízo na cabeça do nosso amigo câmbio s doubtirelimizmente ...e terem orgulhos na vida, hein? Câmbio. Certo, câmbio, desligo. Teria sido melhor trazer a Nancy com a gente em vez do Novato, se Edenettes não mexeriam com ela. Brad? Por que os chamam de Edenettes? Projeto do portão do Eden, Eden Edenettes, é como os chamam. Começaram inocentes há alguns anos, mas agora que estão armados até os dentes, estão procurando briga. Tá com medo, xerife? Chegamos. O complexo é logo abaixo. Ai, meu Deus. Isso é uma má ideia. Última chance, delegado. Estamos entrando. Pode pousar! Brad, entendido. Central, ainda está aí? Sim, prescira, xerife. Se não tiver notícias nossas em 15 minutos, mande alguém e ligue para a Guarda Nacional. Câmbio? Sim, senhor, xerife, vou retar por vocês. Escutem! Três regras. Fiquem próximos. Mantenham as armas dos Coldres e deixem que eu falo. Entenderam? Certo. Recruta! Tudo bem, pessoal. Fiquem atentos. Ele vai estar na igreja. Beleza, galera. Vamos lá. Bem, o que eu tenho para falar sobre esse Far Cry? Primeiro, ele tem uma temática religiosa, né? Focada no... É... ...pópria do... ...do cristianismo. Onde o cara, ele é um maluco, um psicótico e fez a lavagem cerebral nas pessoas que parecem zumbis. Não é? E... E muitos cristãos não gostaram. Eu sou cristão, sou protestante, evangélico e tal. Mas achei sensacional, porque realmente isso é uma coisa que existe. Né? É uma realidade isso. Talvez não de forma violenta dentro do protestantismo e cristianismo. Mas na questão de transformar as pessoas em zumbis. Que acreditam em qualquer coisa. Então, eu gostei pra caramba. Certo. Certo. Dessa história. Tomem cuidado. Não deixem ninguém entrar. Recruta? Comigo. E você? Apenas... Tente não fazer nada idiota. Relaxe, xerife. Você está prestes a virar notícia. E vamos lá. Com certeza. Fica tranquila. Vamos acabar com ele. O que está chegando? Conseguem sentir, não é? Estamos chegando perto de um abismo. E haverá um acerto de contas. Foi por isso que iniciamos o projeto. Porque sabemos o que acontecerá em seguida. Eles virão... Tentarão tomar de nós. Tomar nossas armas. Nossa liberdade. Nossa fé. Mas não vamos permitir. Xerife, vamos. Não deixaremos que sua avareza, que sua imoralidade, que sua depravação nos machuquem mais. Xerife, não haverá mais sofrimento. Calma. Foda-se. Joseph Seed. Eu tenho um mandado para a sua prisão por suspeita de sequestro qualificado. Agora dê um passo à frente e levante as mãos. Aqui estão os gafanhotos do nosso jardim. Vem que vieram atrás de mim. Eles vieram me levar para longe de vocês. Vieram destruir tudo o que construímos. Espera aí. Não toque nessa arma. Aguardem. Abaixem as armas. Abaixem as armas. Abaixem as armas. Não tenham a calma. Sabíamos que este momento nos preparamos para isso. Esse cara é muito louco. Vão. Deus não permitirá que me levem. Eu vi quando o Cordeiro abriu o primeiro selo e eu ouvi um dos quatro animais que dizia com voz de trovão venha e veja para frente. E eu olhei e diante de mim estava um cavalo branco. e o inferno seguia com ele. Recruta Algeme o filho da puta. Não vou algemar não. Vou esperar para ver. Abaixe suas armas. Pegue seus amigos. e vá embora. Vou esperar. Bora, recruta. Eu tenho quase certeza que isso aí é um final alternativo que nem no Far Cry 5 quando você espera o pagamin lá na área da comida. E ele te julgará com base no que escolher neste momento. Ah lá, eu posso escolher. vamos esperar. Tá, 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 tá. Eu sabia... O que porra vocês estão fazendo? O que você está fazendo? Mas que porra é essa? Xerife, volta aqui. Cala a boca e escuta! Se você é o algemar, nenhum de nós vai sair vivo. Eu vou prender vocês todos. Que seja. E aí, galera. Esse foi o final de Far Cry. Muito obrigado por seguir o canal. E até o próximo jogo. Até mais. Não, brincadeirinha. Eu vou finalizar essa gameplay por aqui. E a gente vai iniciar de novo a partir desse ponto onde eu vou prender ele pra... pra dar continuidade, beleza, na gameplay. Então, curtam, se inscrevam, compartilhem, porque se o primeiro canal BR vai apostar nessa versão do final do Far Cry 5. É isso.